O melhor seria se fosse menos de 2 graus centígrados, mas tudo indica que o acordo se dará em torno de até 2 graus centígrados, aliás, 2 graus Celsius, no horizonte do século. Isso significa, porque esse é o objetivo do acordo, é impedir que haja esse aumento, porque em havendo aumento há consequências dramáticas. Conversei com a Bolívia. Por que conversar com a Bolívia? Porque a Bolívia é um elemento fundamental, ela tem uma proposta de justiça ambiental bastante interessante, então conversamos com a Bolívia. Conversamos também com o Vietnã. Com o Vietnã eu fui explicar por que eu não ia. Também falamos longamente com o Japão, também sobre cooperação, explicando também por que não íamos, entregamos uma carta ao imperador, porque eu tinha um jantar, um jantar com o almoço, um jantar com o imperador. Bom, falávamos, cada uma na sua, no seu plenário. E, então, mas foi assinado, foi cumprido, foi, está encerrado. Tivemos essa reunião de inovação, que vocês estavam presentes, viram os acontecimentos, foram só aqueles que lançaram os 20 países que aderiram, nem todo, nenhum deles falou, né, mas era muito importante. E eu não fui na Solar, mas deixei representação, que nós também integramos a Solar. E vim aqui falar com vocês. E isso encerra, se eu não esqueci de nada, encerra a minha, a minha exposição inicial. Presidente, como a senhora reage aos últimos acontecimentos na área política e também econômica no Brasil, considerando o seu líder que está na prisão, o seu direito no Senado, A senhora tem preocupação com a relação com o que o senador Delcídio gosta de fazer? E com relação ao BTG, que também, eu imagino que a senhora tem conhecido bem os seus tempos, a senhora também dá surpresa e perfeita ao que acontece com ele? Olha, eu quero dizer o seguinte, primeiro, obviamente eu fiquei bastante surpresa com a prisão do senador Delcídio. Não tenho nenhum temor sobre a delação do senador Delcídio. Eu tinha, e até disse a vocês ali, que eu fiquei perplexa, porque jamais esperei que isso pudesse acontecer com o senador Delcídio. No que se refere ao outro preso, que é CEO do BTG, eu o conheci muito pouco. Não tenho, não tive relações sistemáticas com ele. Conheci bem pouco ele. Aliás, conheci em fóruns, por exemplo, eu lembro dele em Davos. Que eu saiba, ele não estava envolvido em projetos de infraestrutura, não conheço projetos de infraestrutura dele. Agora, acho que tem impacto, sim, sempre terá impacto a prisão de um CEO de um banco tão importante quanto o BTG. Não tenho a menor ideia. Acho que nem vocês, nem ninguém hoje pode dizer qual é o impacto. Presidente, boa noite. O quanto atrapalha o governo a prisão do senador Delcídio? Como vai ser, quanto vai ser difícil aprovar um ajuste fiscal no Congresso? Quanto isso pode atrapalhar a economia do Brasil e também resolver a crise política do país? Olha, eu acredito, eu quero te dizer uma coisa. O senador Delcídio, de fato, era uma pessoa bastante bem relacionada dentro do Senado. Aliás, nós o escolhemos porque ele tinha relações com todos os partidos, inclusive com os da oposição. Então, ele, de fato, era uma pessoa bem relacionada, mas, infelizmente, nenhum de nós somos insubstituíveis. Ele foi substituído e as questões relativas ao Congresso, elas vão se dar normalmente. Nós acreditamos que o Congresso, esperamos isso e temos muita convicção em relação ao Senado. O Senado, ele vai se comportar de forma, obviamente, devem sentir bastante o fato, mas vão desempenhar a sua função em relação à economia do país e as suas obrigações diante do país. Isso eu tenho certeza. Acho o Senado da República Brasileira uma instância institucional de alta qualidade. Presidente, Luciane Izzo, Rádio França Internacional. Essa COP21 acontece apenas três semanas depois desse pior desastre ambiental no Brasil. Eu queria perguntar se o senhor acha que esse desastre, se a gestão com ele foi gerenciada até agora, se isso afeta a credibilidade e a imagem do Brasil em se negociações ambientais? Bom, eu não concordo com isso. Por quê? Porque nós reduzimos completamente os efeitos desse desastre. Aliás, nós temos tido desastres dos mais variados. Tem algo que eu gostaria de dizer, graças a Deus, o efeito desse desastre em termos de vidas humanas, ele poderia ter sido devastador, muito mais devastador, se estivesse atingindo a cidade de Mariana. Ele foi dramático e também não atingiu aquela população de... Ah, se eu puder lembrar o nome... Bento Rodrigues, nem a de Paracatu, as duas. Bento Rodrigues atingiu um pedaço, é um distrito, atingiu um pedaço muito grande, até uma igreja, a igreja foi submersa pela norma. Mas, como houve um aviso entre a primeira e a segunda barragem, entre a primeira e a segunda barragem, era 40 minutos mais ou menos o tempo em que a água chegou. Conseguiram tirar as pessoas e elas correram para os lugares mais altos. Inclusive, uma professora conseguiu tirar todas as crianças que estavam no colégio, por isso que eu falei, tem uma coisa aqui apetando, por isso que eu falei graças a Deus, porque saí uma opção de crianças que estavam no colégio, a professora, nesses 40 minutos, conseguiu tirar todos e levar para um lugar que era um lugar adequado. Bom, mas, de fato, morreram muitos trabalhadores que estavam na beira da represa, fazendo reparos, é o que nós imaginamos. Além disso, é óbvio que o grande dano é a quantidade de lama que caiu no rio, nos afluentes e no rio Doce, que é o primeiro afluente, que é o Gualacho, o segundo, que é o Rio do Carmo, aí entra no rio Doce. O que era o temor nosso? O temor nosso é que, porque uma opção de cidades, elas captavam água no rio Doce. Quando elas captam água no rio Doce e a lama chega, não tem água para captar. Tem 260 mil pessoas para tomar água. Então, nós tivemos toda uma iniciativa no sentido de garantir, em parceria com o governo de Minas, obviamente em parceria com a prefeita também, mas, sobretudo, porque nós temos já hoje todo um departamento de defesa civil, inclusive fazemos parceria com países que têm grande especialidade nessa área, como é o caso do Japão, no sentido de garantir o abastecimento de água e assegurar, primeiro, o emergencial, que você usa de tudo. Você usa de carro-pipa, água mineral e faz uma operação quase de guerra para obestecer as pessoas de água. Num segundo momento, nós olhamos adutoras, adutoras emergenciais de engate rápido. E num terceiro momento, nós também utilizamos a tecnologia disponível para captar a água, quando se faz vários testes e se vê se dá já para captar e tratar a água nos sistemas tradicionais. Isso é possível para a grande população. Para a pequena população, você tem de usar, de fato, o carro-pipa e tentar todas as operações emergenciais. É isso que está em curso. O que está em curso é garantir que não tem ninguém sem água, mas garantir que o abastecimento da água seja algo sustentável e tranquilo. Uma dessas medidas é captar em outros afluentes, em outros rios ou pequenos rios que estão disponíveis. Agora, nós temos uma outra preocupação. Esse desastre, ele tem um tempo de duração bastante significativo. Até ele, até toda a água sair, até a gente tirar a lama, etc. Então, nós temos um programa, nós estamos fazendo um grande programa de revitalização, reconstrução do Rio Doce. Usando o quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer desde saneamento, porque uma das maiores condições do Rio Doce é esgoto. Então, desde saneamento, tratamento de água e de resíduos sólidos, até recuperação de nascentes, recuperação da mata ciliar do Rio, recuperação das florestas que existiam no entorno. E, obviamente, é importante que os senhores saibam que aquela região é uma região de mineração e de siderurgia. E, quando eu disse que as coisas são cumulativas, você vê lá como são cumulativas. Aquele rio tinha já um comprometimento bastante elevado. Então, o que o governo federal vai fazer? Nós pedimos uma indenização para a empresa. Nós somos a favor de que os estados, nós e os dois estados da federação. A ação é comum. Nós somos a favor de que esse recurso seja gerido de forma não estatal e que ele seja dedicado a construir um dos melhores casos de recuperação de Rio. Não só do desastre, mas de todo o processo que já vinha de antes. Porque, quando você vê o Rio, ele não tem mata ciliar. Não tem mata ciliar. E essa mata ciliar não acabou. Ela não acabou com a lama. A lama acabou com a água, acabou com os peixes, acabou com toda a vida ali. E nós vamos ter de recuperar. Mas, ao mesmo tempo, para você recuperar num determinado padrão, você precisa de recuperar nascente, de recuperar as beiras do rio todinhas. E também resgatar uma coisa que era importantíssima. Ali era uma floresta, basicamente, de peroba e jacarandá. Portanto, duas madeiras altamente valorizadas, que foram, que foi desmatada para uso, para vários usos, ao longo da história do país. Não, você já perguntou. Não, eu não. Não? Não, foi eu. Você? Não, é porque ele me perguntou lá fora. Então, só uma coisa que eu posso agradecer, o que a gente conversou lá fora. Leandro Colombo, da Folha de São Paulo. No depoimento da Polícia Federal, o senador Delcídio disse que a indicação de ministro Severo à diretoria da Petrobras passou pela senhora. A senhora indicou o ministro Severo para a diretoria da Petrobras? Olha, eu não indiquei o ministro Severo para a diretoria da Petrobras. Eu acredito que o senador Delcídio se equivoca. Não é da minha indicação, ele não é da minha relação. E isso é público e notório. Ele não foi antes, durante, nem depois da minha relação. Presidente, o Renato do Cidadão. Ainda sobre essa questão, o filho de Severo afirma nas gravações que o seu pai, o professor Severo, anotou durante a relação de Renato que se passava no que dizia respeito ao processo da compra de Passadena. Qual é o seu comentário a respeito? Eles vêm falando isso durante também a CPI, se eu se lembrar. Eu acredito que é uma forma de tentar confundir as coisas. Não só eu não sabia de tudo, quando foi detectado, e isso todos os conselheiros que estavam comigo no conselho da Petrobras podem atestar, quando detectamos que ele não tinha dado todos os elementos para nós, eu fui uma pessoa que insisti para ele sair. Eu não tenho relação com o Néstor Severo. Eu acho que ele pode não gostar muito de mim também. Por isso que eu acabei de dizer. Presidente, nós já contos da Deutsche Welle, gostaria de ouvir da senhora se toda essa crise interna e também a recente taxa de aumento do desmatamento podem comprometer todas as promessas que o Brasil faz aqui, as promessas ambientais, as metas climáticas. Quais? Quais questões? Se essa crise política interna... Não. E também o aumento do desmatamento que a gente viu na última semana. Veja bem, nós temos ainda no Brasil aumento das áreas desmatadas. Agora, essa área desmatada é a terceira menor do histórico. Ela não é a terceira maior do histórico. É a terceira menor do histórico. E o desmatamento é como eu disse outro dia, acho que foi para a primeira ministra da Noruega, se você piscar, ele volta. O desmatamento exige da parte do governo um grande controle, um enforcement contra o desmatamento. Então, nós temos de colocar o Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Política Rodoviária Federal, todo o pessoal do IBAMA para fazer a contenção. Mas não basta isso. Você tem que desenvolver as regiões. E você precisa da parceria dos governadores. Nós detectamos os estados onde houve aumento do desmatamento. Em algum deles, houve também uma legislação, pelo menos pelo que foi informado pelo Ministério do Meio Ambiente, que criou a possibilidade, naquela circunstância, de haver uma ampliação das áreas desmatadas. Então, agora, se trata de ajustar sempre. Você nunca terá o dia em que essa será uma questão pacificada. Você combate todos os dias, 20 horas, 24 horas por dia. E se piscar, volta. Então, eu só queria, primeiro, levantar esse fato. É lamentável que a área, em termos absolutos, tenha diminuído. Mas essa área é a menor, é a terceira menor do histórico. De todo o histórico, de todo o tempo. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deveria ter anunciado hoje a decisão dele sobre o impeachment de impeachment. Como o nome dele apareceu no bilhete lá na casa do assessor do concílio, ele disse que não deverá fazer, mas poderá fazer a qualquer hora. Como é voltar para o Brasil, tendo essa espada sobre a sua cabeça, com essa ameaça sobre o mandato? Como é que a senhora vai comandar as negociações no Congresso com todas as urgências que existem no Brasil, tendo isso diante pela frente? Isso praticamente não inviabiliza os nossos passos do governo? Veja bem, eu acho estranho a pergunta, porque essa ameaça vem sendo sistematicamente feita, inclusive, até há pouco tempo atrás, com o endosso da oposição. A oposição utilizava o presidente da Câmara para fazer esse processo. Até agora, nada disso resultou e impediu que nós negociássemos, que nós não tivéssemos os vetos rejeitados. Então, as coisas, nós vamos voltar para o Brasil como saímos. Qual? De quê? Vai, mas se ele decidir. Então, se ele decidir, o governo vai protestar, vai tomar todas as medidas, vai... Não se trabalha com essa hipótese assim. Vamos ver? Eu decidi... Por que que não decidiu há seis meses atrás? Eu deixava, não conseguia isso. Eu entendi que a proposta do presidente Correia, do presidente Eva, é parecida, né? Ele falou para mim que era também uma corte, é um tribunal. Olha, nós achamos muito interessante a proposta. Agora, nós ponderamos o seguinte. Para você criar uma proposta dessas, é um longo processo. O tribunal, o tribunal, o tribunal, qual foi o tribunal? O tribunal não, mas qual deles? O Tribunal Internacional de Penal. O Tribunal Penal Internacional levou 15 anos para ser feito. E assim mesmo, quando chegou na hora, alguns países não participaram, se recusaram a participar. Então, não acho que seja... É uma boa proposta agora. É uma proposta para se considerar não hoje, não nesse acordo, eu acredito. Porque ela não é factível agora. Ela tem que ser negociada por todos os países. E como eu te disse, a proposta do tribunal penal internacional levou 15 anos para ser construída. Eu queria saber também o que a senhora acha da proposta do presidente eleitor da Argentina de colocar a questão da cláusula democrática para a Venezuela, no Mercosul. A cláusula democrática é integrante do Mercosul. Ela existe agora para você usar a cláusula democrática, você não pode usar com hipóteses. Você tem de qualificar o fato. Agora, quero te destacar que sempre, desde o início, o Mercosul contou com a cláusula democrática. Foi ela que permitiu que o Mercosul não concordasse com a saída do presidente Lugo. Foi ela que fez isso. Ao avaliá-la em relação ao Paraguai, ocorreu isso. Agora, para se colocar a cláusula democrática, tem de se colocar em cima de fatos determinados. Ela não é genérica. O presidente Lugo, o Jornal Globo, queria saber da senhora, com essa perspectiva do chatão aqui de amanhã, caso não seja aprovado o orçamento no Congresso, qual o plano que é do governo? Eu imagino que tenha certas áreas, certos serviços essenciais, que vão ter que ser compensados a priori ou a posteriori. Eu não sei. Como é que a senhora está preparando o governo para isso? Olha, o governo fará uma avaliação e tomará as medidas necessárias também para não comprometer a vida da população brasileira. Ainda nós, eu não vou dizer para você o que nós vamos fazer, porque nós estamos em processo permanente de avaliação. Nós acreditamos, não, nós acreditamos que o Senado vai aprovar, o Senado e a Câmara irão aprovar essas medidas, a mudança das metas. Porque é algo que também afeta o Senado, a Câmara e o Judiciário. Obrigado. Obrigado.